Agora, gente, é primavera, aí a primavera não, outono e as folhas estão caindo tudo, como vocês estão vendo aqui, aí fica essa bagunça, essa é a minha cidade, olha, essa casinha bonitinha, mora muito judeu na minha cidade, chama Springfield, New Jersey, não é Springfield do Simpson, não, como todo mundo pensa, é uma cidade bem tranquila, 35 minutos de Nova York, os brasileiros estão indo muito para Newark ou para Long Branch, aqui em New Jersey, tem outra cidade vizinha que o povo nem sabe, Elizabeth, que é 15 minutos de Newark, Newark está muito caro, Elizabeth está mais barato, tem Union, é porque Newark todo mundo fala português, tem trem, transporte público é mais, tem trem para todo lugar do país, em Newark, então, mas Elizabeth é pertinho, então se você não quiser gastar muito, você vai para Elizabeth, tem Hillside, Union, é toda cidade assim, mais em conta, então é assim, como em todo lugar, você paga um pouquinho mais, você mora mais, uma cidadezinha melhor, mais segura, mais limpa, né, aquelas coisas de, que o dinheiro compra, que é uma quadra de tênis, de graça, você pode jogar aqui, toda cidade tem assim, um parquinho bem gostoso, para você levar as crianças, e os burros velhos também, que quiser descer, também pode, eu, quando venho com a minha sobrinha, ela me faz descer nesses, nesse escorregador tudo, na minha ginástica, e diz, é minha sobrinha que eu faço ginástica o dia inteiro, se é porque eu estou ficando velha, e a mãe falou assim, que é para mim ficar nova, para não envelhecer, ao contrário, boazinha, né, criança é um barato, né, então é isso, ontem, meu sobrinho de 16 anos, já fui buscar meu sobrinho na escola, antigamente é o que eu buscava, então é assim, as coisas vão mudando, eles vão ficando responsáveis, olha que gostoso, aqui tem muitos quilos, tem muito veado, essa cerquinha aqui, segundo, terça-feira, né, antes de ontem, nós íamos um veado pulando ela, numa rapidez, bem aqui nessa moitinha, a gente passou de carro, e ele pulou aqui, super fera, igual um atleta, aí para dentro tem muito mato, então tem muito bicho, tem racun, tem, sei lá, um monte de bicho, é isso, olha que dia mais lindo, não tem uma nuvem, está fresquinho, não está muito calor, maravilhoso, eu vou, todo dia de manhã, eu faço uma caminhadazinha, que é para o coração continuar batendo na boa, é isso, essa é a minha vizinha, não, então essa aqui é bem tranquila, tem muito, é, esses bumps, né, que eu nem sei o nome mais, a Liriane que traduz para mim quando eu erro, é, chama Speed Bump, quebra-mola, é aqui vocês falam, vocês, né, porque eu já não sou mais brasileira, mentira, daqui a pouco estão me xingando, né, porque tem sempre a turma do contra, e, é assim, gente, eu gosto de participar do grupo, mostrar as coisas bonitas que tem aqui, olha lá o nome, é Speed Bump, é uma rua bem arborizada, olha o rapazinho fazendo o driveway, que é o, a entrada da casa, chama driveway, e quem se preocupar menos em me criticar e se preocupar mais em aprender, eu dou muitas dicas da língua, da vida aqui em geral na América, depois eu vou salvar esse vídeo no meu YouTube, os meus vídeos são de 5 minutos ou menos, e eu sempre termino os meus vídeos com Follow Me!